O FC Mobile tá cheio de novidade com os melhores eventos onde você pode ganhar jogadores grátis É isso mesmo, a EA Sports tá fazendo a boa, é contratações misteriosas, é evento novo chegando, é presente de bônus Simplesmente é vários jogadores grátis a gente tá ganhando Um jogador 90, 95 grátis, garantido pro time do maninho, grátis A EA deu de presente Quanto de G você acha que vai vir um jogador? Eu vou ganhar minha tropa, eu vou ganhar Já deixa o likezão nesse vídeo, se você for novo se inscreve no canal, o Rick simplesmente transformou a conta do maninho E quem sabe você não pode ser o próximo, comenta aí nos comentários o seu nick e o seu G E já tamo aqui minha tropinha, a primeira conta que o Rick vai upar no evento do Rivals Vamos ver se esse packzão tá valendo a pena 87 de G tropinha é o time do maninho O nome dele que é Everaldo Tropa Vamos ajudar o maninho, vamos ver como é que tá o time dele Se liga no time do maninho tropa, valendo 67 milhões Ele deixou o Ralandinho no banco, mas olha quem que ele tem Lionel Pesse tropinha, ele tem o mencer G Cê é louco, sensacional, só que tá fora de posição né ó As posições aqui, o mencer SA só vale a pena se for SA ou meio de campo Ele tem alguns jogadores aqui que não tá valendo tanta pena Mas tem o Zagueirão Blanc que 8-9 é bom Tem o Bellingham que ganhou Esse Kim 8-8 Esse Kim talvez é aceitável minha tropa Mas vamos transformar o time dele Vamos testar esse speczão aí do evento novo do Rivals E vamos ver se a EA faz a boa Vamos comprar pra ele na promoção aqui tropa Que não é tanta promoção né Porque antigamente a gente já ganhava né Eu comprava um de 5 mil Por esse valor e a gente ganhava outros 5 mil na primeira compra Mas aqui agora tropa Pra todo mundo tá sim, tiraram um bônus de primeira compra E colocou os 10 mil FC Não entendi muito essa Black Friday não Mas vamos tá pegando esse pacotão pra ele aqui De 10 mil FC points Ó, ó Escuta tropinha, tá adquirido 10 mil FC points pra conta do mano Vambora, let's go Tá aí, 10 mil FC points minha tropa Rapaziada, vou tá adquirindo pra ele aqui mais mil FC points Porque eu preciso de 10 mil e 500 Pra fazer o pacotão pra ele de sequência do novo evento Então, eu vou pegar mais mil aqui pra ele Opa, se você ainda não resgatou o seu jogador das contratações misteriosas Resgate, e pro time do mano Ele já tem um zagueirão bom lá minha tropa Vou tá pegando esse Koeman pra fazer dupla de zaga com o jogador dele Resgate as suas contratações misteriosas É de graça, não dá pra vender Mas é grátis Vamos tá pegando aqui pra ele O holandês, é ídolo Prime Ele mesmo Na humilde opinião do Rick É muito melhor pegar o zagueiro do que o Steven Tico Tá bom mano? É, por quê? Porque a EA já deu vários atacantes aí É melhor pegar o zagueiro Koeman Já vai deixando o seu likezão Porque agora é a hora da verdade tropinha Você quer saber se os pacotão vale a pena né Tem vários tipos de pacote minha tropinha Tem o pacote de sequência que o Rick vai tá pegando Que tem que comprar o de 500, o de 1000, o de 2000 e o de 5000 Pra liberar aqui um jogador 90 a 95 Simplesmente sensacional tropa Mas também tem outros pacizão Igual esse daqui de pacote ultra Que se eu comprar 10, 10 mil FC points Eu vou tá ganhando um masquerão no grátis E tem esse super pacotão especial de evidência Que eu posso comprar 20 pacotes desse tropinha E cada pacotinho vem 10 pacotes mano Então 200 pacotes no total 20 vezes 10 Mas esse aqui tudo daria 20 mil FC points É muita coisa Mas vamos começar com o pacotão de sequência Então já deixa o likezão Porque eu quero garantir aquele jogador 90, 95 Garantido pro maninho tropinha Vamos ajudar a conta do maninho Com o pacotão de sequência Por isso que eu coloquei mais de 10 mil FC points Pra pegar o packzão Então vem com o Rick Vamos esportes Coisa linda Começou a saga aqui no canal Dos pacotão Rivals tropinha Quer ser o próximo? Deixa o likezão E fica atento que o Rick sempre tá escolhendo um Minha tropinha Vamos Faz a boa Vamos Opa Rivals Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Não sei Não sei mano Que isso Quem que é esse cara Mano Pacotão agora nessa brincadeira rapaziada Aqui eu vou ganhar 10 mil 10 10 mil não Vou ganhar 10 tokens vermelho Tá tropa Dos rival E tenho a chance de ganhar um jogador melhor do que o Guedes Um Fernandes que a gente ganhou ali agora Vamos Coisa linda Eu quero um jogador melhor Vamos Rivals Vamos Espanhol MD Lorente É o Lorente 91 91 Tropa Vou substituir o Lorente dele Ele tem um Lorente lá minha tropinha Que é 8-4 E eu ganhei aqui agora um Marcos Lorente 9-1 Simplesmente sensacional isso E aí Lorente Ganhei 10 tokens Ganhei um zagueirão alaba pra vender Vale 23 milhões o Lorente minha tropa Sensacional É só substituir Se eu não for mudar a formação É só eu trocar o Lorente pelo Lorente Tá incrível velho Simplesmente E aí Esportes Esse pack tá muito lindo Olha isso daí rapaziadinha O Lorente dele era 8-4 Eu boto o Lorente 9-1 Que a gente acabou de ganhar É muito melhor tropinha Simplesmente Sensacional Troca Vamos trocar Tá trocado Tá incrível E a gente não para tropa Ó 20 tokens agora vermelho 20 tokens Eu quero ganhar um salá desse aqui tropinha Ó o Modric mano Olha os jogadores que dá pra ganhar Canavaro Olha isso Esse evento do Rivals Veio sensacional minha tropa É muito jogador novo É muita qualidade minha tropa Olha o Lorente que a gente ganhou Manda mais EA Esse pacotão agora é de 2.000 FC points Então vambora E nem chegou 90-95 garantido Ai papai Não esquece de deixar o like Maninho Deixa o likezão Porque a EA surpreende É a melhor hora do dia Hora de abrir packzão com Rick Cê é louco No próximo brilho tropinha Vamos Eu fico animado É pack novo Eu quero ídolo agora Vem ídolo Vem ídolo Rivals Vamos Sérvio ME Da Juventus 88 Cochique Beleza Não tá tão mal Tropinha Não tá tão mal Porque é igual eu falei Eu vou usar o Lorente na MD Então na ME Tropinha Na minha esquerda Esse Cochique com 88 Já vai fortalecer mano Ó 15 milhões de coins Vamos 15 milhões de coins Tropinha Sensacional EA Sports Vamos Tá dando bom esse packzão Tropinha Nem chegamos no prêmio master Agora é 50 tokens Ó Vermelho de rival 50 tokens E é o último de 5.000 Tropinha O último de 5.000 FC points Nessa brincadeira Então vambora EA Sports Cada packzão Só vai melhorando Esse é o pacote de sequência Na opinião do Rick Esse é o melhor pack Ele gasta um pouco Mas é o melhor Tropinha Mano Vamos Tropa O Rick fica super animado Mas quem não fica Vamos Tropa O Rick gosta De transformar a conta Eu gosto Que a EA Sports Surpreende Vem ídolo Vem ídolo Aí Rivals Van Dijk É É É Não sei mano Malen 8-9 Não preciso de atacante Malen 8-9 Apesar que ele parece melhor Que o Ken da Juventus Que tá lá O Ken 8-8 Né minha tropa Vamos ver 15 milhões de coins 15 milhões de coins Vamos Vamos Muitas coins Muitas coins Obrigado EA Sports E mandou um Malen Que vale ali 3 milhões e meio Simplesmente Muito jogador Aí pra usar de treino Ou vender Mas o importante É que esse Speczão Tá valendo a pena Se liga tropa Antes de pegar o jogador 90 Que a gente liberou grátis Eu vim aqui Num evento Tropinha dos Rivals Tamo com 85 Tokens Tropinha 85 Tokens Aqui do Maldini E eu já vou abrir o primeirão Né Preciso de muitos tokens Tropa Mas eu vou abrir o primeirão É 50 O primeiro não é jogador Tropa Mas vamos abrir né rapaziada Eu achei que fosse jogador Mas é isso Vou abrir pro maninho Ganhamos Foi 600 joias Pra ele aqui E é isso mano Jogador mesmo Vai ser só Só Quando chegar aqui Ó No de 300 Aí vamos ganhar jogador É Tem que gastar muito né tropa É melhor mesmo Ficar aqui no Zanetti Porque aqui é totalmente De graça no Zanetti Tropinha E ele parece que não Resgatou o jogador Aqui ó Qual que é melhor Tropa Qual que vocês acham Que é melhor Na opinião do Rick Eu posso dar a opinião Do Rick Claro que eu posso né O melhor que tem Não precisa nem falar né mano É o Éder Militão Minha tropa Ele mesmo Lendário Já vou colocar o Militão No lugar daquele Que a gente pegou Nas contratações misteriosas Do Coima O Militão É melhor do que o Coima Tropa Então quando ele completar Ele coloca o Militão No time Que é muito melhor Vai ficar incrível Vamos terminar agora Os packsão Vou tá efetuando Uma troca pra ele aqui Usando jogadores aqui Que ele não consegue vender Pra tá ganhando 60 tokens vermelho Minha tropa Pra avançar mais uma casa E tentar ganhar um jogador 88 a 91 Tomara que a gente ganha Do máximo né É tropinha Vamos ver o que a EA Faz nessa troca aqui Pra valer Se vale a pena Uma troca nova Vamos ver Minha tropa Opa Espanhol Meia Do Real Betis 88 isco É minha tropinha 88 isco Achei que fosse Pelo menos um 90 Mas o importante Que a gente ganhou 60 tokens aqui Pra ele Vermelho Tá liberado O nosso jogador 90 95 Minha tropinha Vou pegar ele agora Calma Calma mano Vou deixar ele por último Vou tá desbloqueando Um jogador grátis Aqui também ó 85 a 95 Minha tropa Pegando 10 desse pacotão Diário aqui Que eu ganho Tokens vermelho também ó Vou tá pegando 10 desse pacotão Aqui nessa brincadeira Let's go Bora pra cima Minha tropa 10 pacotão Pum Tá comprado Vambora Faz a boa EA Sports 10 a 1 Minha tropa 10 nessa brincadeira Vem com o Rick Pra acabar os nossos FC points Pra acabar os pacotão Vamos Ídolo Ué Não vem nem telão Tropa Veio 4 milhões 10 de coins 20 tokens Vermelho E não veio nada de bom O pior Pacote Do jogo O pior Mas pelo menos liberou um pacotão aqui Lero Lero Vamos ver se a gente ganha um jogador aqui Se eu ganhar um jogador Eu não reclamo daquele outro pack hein Se eu ganhar aqui Eu tiro tudo que eu falei Ó Ó Ó Vamos Vamos Dembélé É É Courtois Mano Sei lá mano O pior Pacote do jogo Continua sendo o pior Meu Deus Tô de boa Tô de boa É o nome do cara mano Tô de boa mano O Rick não tá de boa O Rick tá bolado com a EA Sports Agora É a hora da verdade Agora é a hora Se você ainda não deixou o likezão Agora é a hora do like maninho Porque Era o que todo mundo tava esperando Um jogador 90 95 Grátis Garantido pro time do maninho Grátis A EA deu de presente Mas também Depois de tudo que eu gastei né Eu mereci um presentão desse né Minha tropa Então vamos ver Se a EA nos surpreende agora É 90 pra cima Tomara que seja Pelo menos 91 mano Se eu ganhar o pior que é 90 Tem 5 chances 90 91 92 93 94 Ué 95 São 6 chances então Minha tropinha Mas é o que Não pode ser o pior Não pode ser 90 Então vem com o Rick Manda ídolo EA Vem ídolo 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 Ai Alemão Volante Dubai Kemishi Kemishi Goretzka 92 É o Goretzka 92 Aí sim tropa Não veio 90 Veio o 92 Goretzka Aí sim Sensacional E aí Aí ele ouvidinho Fala no ouvidinho do Goretzka 22 milhões vale o homem Não é uma posição que o Rick gosta tanto Mas é isso tropinha Sensacional Goretzka 92 Valeu E aí Hora da verdade no mercado Eu vendi o Goretzka E vendi o Marco Lorente Tropinha Por que que o Rick vendeu? Porque eu não vou estar usando formação com essas duas posições Minha tropinha Eles valem muito Vou vender Vou trazer o Messi de S.A. Para May Ele jogando de May Vai ficar incrível Minha tropinha Simplesmente Vamos conseguir no total Mais 48 milhões de coins É muitas coins Vou estar comprando dois pontas novo Vou ter que trocar o atacante também Eu acho Minha tropa Eu tenho que trocar o goleirão Tem umas posições para trocar MC Lateral direito Vamos comprar tudo novo aqui Para ele Vamos ver aqui então Minha tropa Eu vou estar botando 8-8 Beleza Vamos começar com os pontas Família 8-8 mais Começando com os pontas Ele não tem nenhum ponto Porque ele estava usando a formação de ME e MD Eita Olha esse Sterling 9-4 Mano Meu Deus do céu Ele não pode gastar muito né tropa Poderia pegar esse Neymar aqui 35 milhões Só que aí eu vou Acho que eu vou usar aquela estratégia tropa De comprar jogador upado Aqui ó Vem em filtro Bota a classificação Porque ele com treino Fica muito veloz Eu vou botar aqui Nível 4 Para você ter uma ideia Nível 4 Vamos ver um no precinho aqui Ó o Vini Malvadeza Está no precinho O Grealish está no precinho Deixa eu ver esse Ferran Torres aqui Não O Vinícius Júnior Nessa Nessa aqui Corre demais Tropa Olha o ritmo dele Isso porque ele pode aumentar as habilidades Upar o treino Eu vou estar pegando um Vini Malvadeza Desse aqui Para ele 23 milhões Vai dar para eu comprar as outras posições Que falta Está no precinho Esse Vini Vamos agora estar procurando Tropinha Ponta direita Para o outro lado Beleza mano Ponta direita Não sei se eu vou gastar tanto Tem um Dembélé aqui Legal 27 milhões Que vale Mesmo que o Chiesa O Chiesa é 9.3 de ritmo 8.3 de finalização É o Chiesa A velocidade dos dois é parecida O Chiesa tem mais finalização Mas assim está exagerado Né Tropa Vou diminuir aqui Para duas Estava no terceiro Eu acho que eu vou Deixa eu ver esse Vela aqui Tropa É não corre tanto Igual os dois O Chiesa e o Dembélé Correm mais mano Eu acho que eu vou estar levando O Chiesa Tá minha tropa Vou levar o Chiesa 19 milhões Está no precinho Sensacional Vamos agora atrás De uma dupla Trouxe o Messi Para a meia Já tem o Bellingham Vamos uma dupla Para o Bellingham De MC Minha tropinha MC Não posso gastar muito Estou gastando É demais Minha tropa Ai papai Coisa linda Minha tropinha Opa Ele tem um gulitzão Aqui o analista De observação dele Está de observação Mas 57 milhões Sacanagem Né mano Tem esse David Beckham Legal Eu posso pegar um gulitz Para ele Se eu diminuir Aqui tropa Talvez uma estrela Dá para diminuir Vai ficar quanto 40 milhões Velho Vai sobrar Vai sobrar Outros 38 milhões e meio Vai sobrar ali Para eu comprar Um lateral E um goleiro Acho que dá para pegar Esse gulitzada Para ele aqui mano Vou pedir no precinho Aqui Vou pedir no precinho 38 milhões Aí sim vai dar Para estar pegando Mano Vai sobrar 40 milhões Tropinha Vambora Coisa linda Agora é hora Da gente pegar Duas posições Que está faltando Que é o lateral direito E o goleirão Minha tropa Lateral direito E goleirão Olha eu já testei Esse sulho aqui No canal Ele é bom Tropa Porque ele está upado Tem o Carlos Alberto Também aqui Que é excelente Bastante ritmo Carlos Alberto E tem o Cafuzada Também Tropa Tem o Cafuzada A galera aí Que pegou o Cafu No evento da Libertadores Sabe que ele é bom Acho que vou estar Levando o Cafu Também Vou pedir ele No precinho 26 e 600 Dá no precinho Só para 13 milhões Para a gente pegar Um goleirão Bora para cima Agora nossa última Posição Minha tropinha Goleiraço Naquele pique Vamos ver rapaziada Tem 13 milhões Para comprar um goleirão Minha tropa É isso 13 milhões Dá para comprar Um Ederson Vamos de Ederson Né mano Brasileiro Vou pedir no precinho 12 12 e 600 No precinho Vamos ver se alguém Vende para nós Ederson vai ser O nosso goleirão Minha tropinha Time finalizado Minha tropinha Aqueles jogadores Que a gente ganhou Vários do evento Mano Que é tudo 9-9 Mas não dá para vender O Rick upou O treino dos jogadores Que eu comprei Com classificação Porque ele zupado Fica sensacional E esse era o time dele Rapaziada 87 de G Valendo menos Do que 100 milhões De coins Minha tropinha Agora o time dele Transformado Graças a esse Super pacotão Minha tropa O time dele Está simplesmente 90 de G Tropa Sensacional Vendemos Dois jogadores Rivals Que a gente ganhou Porque não era a posição Que o Rick gostava Não é porque os jogadores São ruins Mas é a posição Que o Rick não agrada Muito Não queria desfazer Do Lionel Messi Dele Trouxe o Messi Para meio Minha tropa E está aí Família O time 90 de G Mano Simplesmente Sensacional Valendo 177 milhões É muita É muita Coins Minha tropa O time dele Ficou incrível E merece muito O seu like Porque sério Está sensacional Simplesmente sensacional O que você está achando Desse evento Rivals O Rick está gostando O Rick está gostando O Rick está gostando demais Tropinha Deixa o seu like O vídeo foi incrível Espero que o Maninho Goste do time dele Tropa E muito obrigado Mais uma vez Pelos 400 mil inscritos Minha tropa Tamo junto Família Dallas Comunidade do UFC Mobile É nóis Só para quem gosta De futebol Minha tropinha Tamo junto É nóis Rick e Dallas Na voz Mas nunca esquece Papai Jesus Te ama E se você puder Dar uma força Para o Rick Esse vídeo Muito especial Tropinha Que eu fiz Há um tempo atrás Está quase batendo Um milhão De visualizações É o primeiro vídeo Do Rick Que vai bater Um milhão De views Então se você puder Me ajudar Clica nesse vídeo Que você vai gostar Daquela compartilhada Tamo junto É nóis